de ter recusado a contratação de Mário Jardel para o Futebol Clube do Porto. Minto Dó Costa informou, diz que informou, Otávio Machado do possível regresso de Jardel, mas que o treinador terá rejeitado e Otávio daqui a pouco vai responder. E dissemos que o Otávio e o Adjunto, que era um professor Rodrigues Dias, que tínhamos a possibilidade de vir o Jardel e eles acharam que não queriam, lembro-me de dizerem que tinham a equipa montada para jogar em 4-4-2 e o Jardel não cabia nesse esquema. Sobretudo foi influência do professor, que era o Adjunto, que entendia que não. É evidente que contratar um jogador que os técnicos não querem, não fazia sentido. Tivemos uma conversa com o Jardel, explicamos-lhe e o Jardel ficou livre. Infelizmente foi para o Sporting, foi decisivo nesse ano na conquista do título de Sporting, mas é assim, os treinadores às vezes também se enganam. Foi isso que aconteceu, Otávio? Enganou-se enquanto treinador ou não? Não, aliás, isto é tudo estranho para mim, até não sabia que tinha como adjunto o professor Rodrigues Dias. Não sei, não sei se o presidente assinou contrato com ele ou não. Assim como não sabia, sinceramente, que o Jorge Mendes e o Eutelino Caldeira eram meus adjuntos, pertenciam à minha equipa técnica. Não sabia, sinceramente, e que me influenciavam. Não, eles influenciavam, era um senhor chamado Pinto da Costa. Isso é que eles influenciavam. Aliás, aliás, é muito estranho que o senhor Pinto da Costa venha agora, 20 anos depois, 20 anos depois, eu já referi isto no livro que escrevi, está aí o Sérgio, que na outra vez evocou o livro, está aí, ele pode ler, e obviamente também para dizer que uma coisa que se passou há 20 anos, evocado Pinto da Costa, deu direito a uma página de um grande jornal como é o Record, eu fico extremamente satisfeito e sensibilizado que uma notícia há 20 anos ainda dá para isto. Mas quero dizer, muito claramente... Mas ainda não percebemos, o Eutelino, foi aquilo que Pinto da Costa contou ou não? Mariana, eu escrevi um livro há muitos anos e fiquei secas, e fresquei muito mais nessa altura. Mas olha, o Sr. Presidente discutiu o cigarro. Mas então a gente leu o livro, não é, Otávio? O Sr. Presidente está a ver agora, se calhar gostava de ouvir o próprio Otávio, a explicar exatamente o que é que aconteceu naquela altura. Eu não tenho o livro do Otávio, mas o Otávio prometeu que me dava um. Está aqui já, está aqui para ti. Mariana, Mariana. Então, mas ainda por cima, se o Otávio tem aí o livro, pode ler a passagem... Não, o Sérgio, o Sérgio tem, que já falei com ele. O Sérgio é o que fosse o Sérgio ler. Agora, Mariana, há uma coisa clara. E, efetivamente, não foi fácil aquele princípio de temporada. Primeiro, porque, pronto, eu queria três jogadores. Simão Sobrosa, Boa Morte e Pauleta. Eu, Schneider, Caviedas, Ivan Moreno, Macucula. Macucula, atenção, tenho todo o respeito pelo jogador. E o Magrão, o Magrão brasileiro. Ah, Magrão, isso é o Magrão. É isto. E depois, quis-me tirar, quis-me tirar a mim, e o grande reforço para o futebol do Porto, nas épocas seguintes, chamado Vitor Bahia. É que ele teve o descaramento de me dizer a mim, que o Vitor Bahia, e tinha a opinião de um médico que eu não vou dizer, porque ele me disse que o Vitor Bahia nunca mais jogava a bola. E eu disse a ele que havia um relatório, o Dr. Pulga sabe que é verdade, do Dr. Leandro Massada, grande portista, que o Vitor Bahia estava três meses seguindo o que ele ditaria e recuperava. E aí está. O Vitor Bahia foi campeão da Europa, foi campeão pelo futebol do Porto, outra vez, ganhou outra vez a Liga dos Campeões. Mas uma resposta de sim ou não, desmente-se aquilo que foi contado por Pinto da Costa? Se eu desmito, eu deixo no livro a verdadeira razão, a história não é feita pelo Sr. Pinto da Costa. O Sr. Pinto da Costa, o Sr. Pinto da Costa não faz a história do Porto, a história do Porto é feita por factos. O Sr. Pinto da Costa, tudo, queria buscar o Fernando Aguiar. Eu já tinha médios com o Pinto da Cabela. Sérgio, quem conheces desta história, Sérgio? Não conheço nada, atenção. Lê lá, Sérgio. Lê lá. Há pouco li, infacto, o Otávio nessa altura falou claramente, e estava aqui a ver se encontrava, entretanto, mas disse claramente que Schneider foi uma contratação do clube, e foi com o Schneider que teve que atacar. Por outro lado, também a 20 de setembro de 2001, se não me engano... Já estava com... Eu e o Rodolfo já estávamos com saudades de ouvir o vosso debate particular. O Sr. Otávio Machado elogiou também Schneider, que elogiou Schneider depois da recuperação do jogador, disse que era um jogador que tinha muitos recursos e que acreditava neles. Disse isso também. Mariana, ou Sérgio, ou Sérgio, Sérgio, deixa tangas comigo que não vês com tangas. 20 de setembro de 2001. Fala-me Jardel. Fala-me o que eu digo. O Jardel está em causa. Sobre o Schneider. Jardel é que está em causa. Diz, fala. Fala. Não vês com tangas, para mim não há tangas. O que está no livro do Otávio Machado é que o Otávio Machado disse sim. Lê. Lê. Deixa-me tangas. Que eu não te admito de trabalhares comigo assim. Não te admito. Mas eu não estou a trabalhar com o... Não, estamos a falar do Jardel. Estamos a falar do Jardel. E tu tens aí. Leste há bocado comigo. Não queres fugir agora. Mas eu já disse, Otávio. Mas o que está no livro... O que está no livro... O que está no livro... Esse papel não te compete a ti. O que está no livro... O que te compete a ti é ser sério na análise e leres aquilo que lá está sobre o Jardel. Sim, desculpa. Eu estou a respeito no painel. São exteridade, certeza. Tu não me fazes essa maldade. Eu não te admito... Desculpa lá. Eu não te admito de fazeres-me essa maldade. Mas qual maldade? Eu já lhe disse que o livro diz exatamente aquilo que o Otávio acabou de relatar. Diz lá. Sobre o Jardel. O livro diz exatamente aquilo que o Otávio acabou de relatar, que não foi o Otávio que rejeitou o Jardel. Ah, obrigado. Agora sim. Agora sim. Mas, por outro lado, o Otávio diz que o Snyder foi imposto e há declarações suas em setembro de 2001 a elogiar o Snyder também. E tu querias que ele dissesse mal do Snyder porque era o meu jogador. Parabéns. Não sei. Parabéns. Parabéns a ti. Não sei. Dou-te-vos parabéns. Dou-te-vos parabéns. Mas, Mariana, para acabar-me indiretamente, se formos à altura, temos declaração, primeiro, porquê é que o Jardel foi embora do Futebol Clube do Porto? Segundo, declarações do Pinto da Costa a dizer claramente, claramente que já tinha perdido campeonatos com o Jardel. Segundo, porquê é que... Terceiro, porquê é que o doutor Caldeira deslocou-se à Turquia para trazê-lo e chegou ao meio caminho, voltou para trás com medo de o matarem? O Sr. Pinto da Costa é que explique, que explique tudo isto que eu estou a dizer. Mas há mais. Eu vou acabar isto muito rapidamente. O livro do Otávio é de que anos, desculpe lá, eu por acaso não sei, é porque eu estou aqui a ler, e o que o Otávio está a dizer agora é... Também não sei, está aqui tudo. Leiam que está aqui tudo. O que o Otávio está a dizer agora é precisamente aquilo que está escrito no livro, que eu estou... Agora encontrei as páginas que estava à procura. Pronto. E encontrei, sim. Exatamente. É quase que o Otávio está no livro. Mariana, Mariana, mas há uma coisa aqui. Eu, efetivamente, nunca pensei que o Sr. Pinto da Costa fizesse-me a mim o que fez aos outros E sabe porquê? Porque eu defendi ele até em situações muito difíceis, mas muito complicadas, que se viveu no Futebol Clube Porto. Acho que o Sr. Pinto da Costa foi injusto com o Otávio Machado. Não, muito rapidamente. O Sr. Otávio acabou. Mariana, muito rapidamente. Deixe-me acabar, deixe-me acabar. Ele foi, ele, nunca pensei que eu fizesse-me a mim o que fez aos outros. Nunca pensei. Era bom que se calasse. Ou então pendura-se no que é Viedas, larga o casaco no que é Viedas, vem falar e senta-me frontalmente e vai-me dizer na minha cara, que é depois digo tudo o que tenho para dizer-lhe. Digo-lhe tudo o que tenho para dizer. E não vou ser mansinho. Tenho muito respeito para o futebol Clube do Porto. Mas mesmo muito. Foram 15 anos, entrei, entrei Andrade, saí Super Dragão. Entrei para um clube na Galávanada há 19 anos e está aí o Rodolfo, que colabou também nisso, aí foi difícil e saímos campeões do mundo. Não é o seu pinto da corte que me dá lições de moral. A mim, nunca. Nem admito. E já disse isto na cara dele. Mas há mais, Mariana, não esperava que eu fizesse-me a mim o que fez aos outros. O que é que era exatamente dizer com isso, Otávio? Espetou-me a faca nas costas. Espetou-me a faca nas costas. E se for preciso ir mais longe, naturalmente, eu estou a ser muito carinhoso em nome do meu passado no futebol Clube do Porto. Mas esta provocação dele é inadmissível. Ele, nesta altura, no futebol Clube do Porto, passava uma face extremamente difícil, extremamente fragilizado. E posso dizer que as duas pessoas com mais influência tinham no Porto eram Jorge Mendes e o Adelino Caldeira, ao ponto de ele me dizer a mim, ele disse-me a mim, na presença do Antério Henriques que, Otávio, vou fazer uma gestão do grupo que eu não tenho nada a dizer, só te peço duas coisas. Toma cuidado com o Jorge Mendes, que tem 19 jogadores no balneário, e com o Ibarra, que é um ativo recente, porque eu tinha dito para ir a fazer o negócio do Ibarra para o Paulo Ferreira do Vitória de Setúbal, que veio a concretizar-se posteriormente. Eu não tenho medo das palavras. Está escrito. Mariana, está escrito. E ele nunca contestou. Agora, lamento profundamente, lamento que o Sr. Pinto da Costa e queira fazer a história. A história não é ele. Se ele quiser falar também do Verão Quente, também falamos. Também falamos, Mariana. Eu não tenho respeito a quem não me respeita. E tenho muito respeito ao Jorge Nuno, ao Pinto da Costa, não tenho respeito nenhum. Tem por hábito o Pinto da Costa, utilizando esta expressão do Otávio Machado, a traiçoar os ex-presidentes do Porto. Isto, isto, não vou me meter nesta luta entre as palavras do Otávio e do Presidente. O Presidente, se quiser, vai responder de certeza absoluta ao Otávio. Ou não responde, porque ele entende o que vai fazer. O Otávio disse o que tem a dizer, mas frontal não podia ser. Disse tudo o que disse. Pronto, assume o que disse. E o Presidente, se quiser, vai responder. Eu não vou me meter nisto, porque não tenho nada a me meter nisto. Absolutamente nada, porque não sei de nada. É uma situação entre ele e o Presidente, entre o Presidente e ele. E o Rúlio não tem nada a ver com isto. Absolutamente nada. Nem me vou meter, porque não tenho que me meter. Porque isto é muito pessoal e eu não sei nada disto. Estou a saber agora situações que eu nunca sou. Rodolfo, só mais um segundo. Mariana, ele mente tanto, 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 que eu inclusive já disse anteriormente que eu li um livro dele e nunca vi tantas mentiras num parágrafo. Nunca vi, sinceramente. Já o disse há tempo atrás. Está escrito. Agora, quem me conhece como treinador sabe que é o sistema que mais me agradava. O sistema que ocupa com maior racionalidade os espaços, que permite dinâmica. É o 4-2-3-1. Foi assim sempre possível. Foi por isso que criou o Salmão Sombrosa, o Pauleta e o Boa Morte. E estive no Sporting, foi o sistema que sempre utilizei. No Porto sempre utilizei. E agora ele vem com o 4-4-2. Ele deve até falar com o Caldeira e com o Jorge Mendes, com certeza. Comigo não. E esse cenário que ele diz que foi até comigo ao hotel, isso é tudo uma tanga. É tudo tanga. É tanto tanga como o Rodrigues Dias. Mas o Rodrigues Dias, meu adjunto, só lembra o Pinto da Costa. Nem sei onde é que vai ficar o Rodrigues Dias. Há aqui histórias mal contadas para quem está de fora? Pois é. Se o Rodolfo não se vai meter neste assunto, que é portista, é muito menos. Eu acho que ninguém se pode me ter visto, porque isto é pessoal. Claro, claro. Isto é pessoal. O Otávio está a dizer coisas que se passaram. É um assunto entre os dois, que só eles os dois é que sabem. É absolutamente. Eu sei lá o que é que se passou, o Otávio disse que sim. O Otávio também já teve aqui a oportunidade de reagir e de responder. Só nós dois é que sabemos. Claro. Quanto nos queremos bem, isso é um almoço. É um só um almoço. Vamos contar mais histórias, todos vocês. Ah, e se nós contássemos histórias, não acabava. Vamos ter muitos programas mais e as histórias vão sempre aparecendo, como nós já nos habituámos. Já o avisei também.